O seminário é aberto ao público e os interessados em participar poderão fazer suas inscrições pelo endereço eletrônico www.nepp.unicamp.br. Santo Antônio do Pinhal é o primeiro município brasileiro a ter uma lei que disciplina a implantação da renda básica de cidadania para todos os seus de 6.500 a 7.000 habitantes. O artigo 1º desse dispositivo sintetiza os objetivos desse programa e são eles que estarão em exame no seminário. Diz o artigo 1º, com o objetivo de se fazer de Santo Antônio do Pinhal um município que harmonize o desenvolvimento econômico e social sustentável com a aplicação dos princípios de justiça, que signifiquem a prática da solidariedade entre todos os seus moradores e, sobretudo, para garantir maior grau de dignidade para todos os habitantes, fica instituída a renda básica de cidadania que se constituirá no direito de todos os registrados e residentes ou os residentes no município há pelo menos cinco anos, não importando sua condição socioeconômica e de receberem o benefício monetário. Portanto, será universal para todos os seus habitantes. Santo Antônio do Pinhal está a 180 quilômetros da capital paulista, perto de Campo de Jordão. É uma instância climática. Metade de seus habitantes vivem na área rural. As principais atividades econômicas são a agricultura, desenvolvida por pequenos e médios agricultores e o turismo, lá havendo, hoje, 63 pousadas, 32 restaurantes. Há também os artesãos, o pequeno e o médio comércio. O início da renda básica data, nesse município, da ideia da mesma, data de 2007, quando Marina e Francisco Nóbrega, um casal de sete anos, levaram o prefeito José Augusto para assistir a minha palestra sobre o tema na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E, ao concluí-lo, perguntei aos estudantes o que achavam de sugerir ao prefeito que fizesse de seu município um exemplo pioneiro. E todos aprovaram. O prefeito José Augusto perguntou o que fazer. Eu disse, vamos pedir uma audiência junto ao ministro Patruzio Ananias. E foram realizados tantos outros encontros, inclusive com a minha participação sobre o tema, lá no Fórum Social Mundial de Belém, 31 de janeiro de 2009. Daí houve outra oportunidade na Câmara Municipal de Pinhal, lotada, quanto na principal praça da cidade, a do artesão, para mais de 600 pessoas. E daí foi, por todos, recomendada e colocada como um projeto de lei para todos os seus habitantes.